Na tarde deste domingo, 17, por volta das 16h30, um acidente de trânsito fatal foi registrado em Bragança Paulista. Antônio Carlos Gonçalves, de 51 anos, perdeu a vida após coletir frontalmente sua moto, amarela, contra um veículo Honda Fit Preto, conduzido por um homem de 63 anos, cuja identidade não foi divulgada. O acidente ocorreu no quilômetro 0,300 da rodovia Benevenuto Moreto. O serviço de atendimento móvel de urgência foi prontamente acionado, mas, ao chegar ao local, constatou-se o óbito do motociclista. Autoridades, incluindo a Polícia Rodoviária Estadual e o Departamento de Estradas e Rodagem, estiveram presentes para prestar apoio. A ocorrência demandou a interdição parcial do trânsito no sentido amparo, permitindo a atuação da perícia técnica e a remoção do corpo da vítima pela equipe funerária em direção ao Instituto Médico Legal IML de Bragança Paulista. As investigações sobre as circunstâncias do acidente estão em andamento.